Música Gente, o programa Zé Mário Musical agora, eu olhando pra trás pra não cair, se não cair no braço, no pé dele aqui O programa Zé Mário Musical agora, com Vânia Lins e Dirceu Léo Vocês são de São Carlos, né? São Carlos Gente de São Carlos, eu era aqui pra Santa Dócia gravar o programa E que nem eu falo, não vou nem apresentar eles direito, por quê? Você quer conhecer a história deles, quer saber quem casou, São Carlos? Nesse link aqui, tem todas as informações O programa aqui é musical, vamos soltar a música Nesse CD de vocês, são composição de vocês, como que é essa daqui? Tem composição nossa, tem... Dos amigos Dos parceiros nossos, tem músicas consagradas já, e o que mais que tem ali? E tem até uma homenagem à língua inglesa, uma música dense no final do CD Chamada Speak English Gente, quer saber mais sobre eles? Nesse link vai ter todas as informações E contato também pra chamar eles pra um show ou alguma coisa Quem gosta de bailão ou bate a mão, quem quer arrastar pé ou bate o pé? Ô bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Ô bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Panfona vai gemer, poeirão vai levantar Eu junto com você até o dia raiar Até o sol raiar no céu Vamos dançando com o banhaliz e de seu léu Panfona vai gemer, poeirão vai levantar Eu junto com você até o dia raiar Até o sol raiar no céu Vamos dançando com o banhaliz e de seu léu Quem gosta de bailão ou bate a mão, quem quer arrastar pé ou bate o pé Ô bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Ô bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Panfona vai gemer, poeirão vai levantar Eu junto com você até o dia raiar Até o sol raiar no céu Vamos dançando com o banhaliz e de seu léu Panfona vai gemer, poeirão vai levantar Eu junto com você até o dia raiar Até o sol raiar no céu Vamos dançando com o banhaliz e de seu léu Quem gosta de bailão ou bate a mão, quem quer arrastar pé ou bate o pé Oi bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Oi bate a mão, ô bate o pé, o bailão já começou, venha ver como é que é Viu que musicão? E pra quem não sabe, Bruno L.C. eu já entrevistei ele, ó Nesse link aqui, ó, que eu tirei o link deles agora Nesse link aqui, tem uma entrevista que eu fiz com o seu Bruno Que quando ele me chamou, ele falou que era radialista Depois você vai cavocar Bruno L.C., o homem faz coisa pra caramba, gente Ele tem música gravada com Zezé de Camargo Tem, tem Zezé, tem um monte de artista nacional Você vai, às vezes, eu não vou citar os nomes aqui Mas já teve o caso de eu estar em São Paulo, no bastidor do programa Helene Camargo Conversei com um cidadão lá, o cara falou, eu conheço o Bruno L.C. Eu falei, nossa, o cara, ele fica quieto, é modesto pra caramba Ele é conhecido nacionalmente com um monte de música mesmo Um monte de gente que ele cede as músicas, né E disse eu, Vânia, falei, Vânia, falei Tô olhando aqui pra ver se eu não tô confundindo nada E qual seria a segunda? Mulher Rendeira Gente, Mulher Rendeira, Dirceu e... Dirceu, deixa eu te falar o nome direito Vânia Liz É Liz ou eu tô falando Lins, mas eu tô falando Lins É Liz É Vânia Liz e Dirceu Léo aqui no programa Zé Mário com Mulher Rendeira Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Música Limpião Lampião desceu a serra Foi num baile em cajazeira Botou as moças bronzelas pra dançar mulher rendeira Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar As moças de Vila Bela, não tem mais ocupação Só ficam da janela, namorando o lampeão Só ficam da janela, namorando o lampeão Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Tchau, tchau! Vou embora, mas se levo no pensamento por onde for É no copo que eu afogo 60 dias apaixonado Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na bica E agora escute bem, vou lhe dizer Já não te quero mais Que tava numa caçada, matou a onça na baulada Pra salvar o meu amor Vamos raiar no céu Vamos dançando com o Banha Lise de seu léu Gente, lembra do Juca, grupo de Catira? Mas ele não tá aqui pra dançar, pra cantar, nada disso não Juca, como que é o nome do lugar que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, Zé Mário, no Rancho Sambanejo A melhor atração de Santa Eudócia Em Santa Eudócia Nesse link aqui tem todas as matérias que eu fiz em Santa Eudócia Tem as matérias que eu gravei, o Zé Mário Musical As entrevistas lá no Rancho Sambanejo E o endereço, como chegar em Santa Eudócia Júca, você abre de segunda a segunda? Como que é o esquema aqui? Nós abrimos aqui de terça-feira A partir das 15 horas estaremos abertos aqui De terça aos domingos De terça a domingo você pode vir Normalmente quando dá tem música ao vivo Tem um palquinho aqui Tem um monte de coisa bem legal, né? Isso, nos sábados aqui a gente tem música ao vivo Aos domingos uma hora de viola também Temos porco no rolete, né? Costela no bafo Ah, mas tem um monte de coisa a dar, gente Nesse link aqui tem endereço, maiores informações E vale a pena Esse programa foi gravado no Rancho Sambanejo